Em nome de Jesus Cristo, o Santo Filho, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo és o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. 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 Nós estamos em reunião marinha. Lucas capítulo 10, versículo 25 e diante. Glória a Deus. Diz o textual da palavra, a parábola do bom samaritano. Diz o textual da palavra, a parábola do bom samaritano. O Espírito Santo, eis que se levantou um certo doutor da lei, vendo, dizendo, mestre, farei para herdar a vida eterna. E ele disse, está escrito na lei, como lês, respondendo, ele disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e o teu próximo com a ti mesmo. Diz-lhe, respondeste bem, fizeste isso e liberaste. Faz isso e liberaste. Ele, porém, respondendo, justificou-se, mesmo disse, Jesus, quem é o teu próximo? Respondeu Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, de quais despojaram, e, pecando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo, o sacerdote, vindo, passou de larga, e deu igual modo, e de igual modo, também, um levita, chegando a aquele lugar, vendo, passou de larga. Mais um samaritano, que ia viajando, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, batou-lhe as feridas, aplicaram-se azeite, vinho, como, sobre a sua capaldatura, suas costas, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, somente a deve. Ah, amém!